No próximo capítulo da novela Carinha de Anjo, Silvestre conversa com o padre, expressando alívio ao vê-lo, e perguntando sobre Estefânia. Silvestre explica que ela subiu, para conversar com Gustavo e acabou dormindo, recusando até o café da manhã. Preocupado com o estado de Estefânia, ele conta que nunca viu assim. O padre, já informado por telefone sobre o ocorrido, reflete sobre a situação, achando impossível que Vitor nunca tenha mencionado, a mulher que causou toda a confusão. Decidido, o padre diz que vai subir para ver a prima, enquanto Franciele comenta sobre os homens que fazem as mulheres de bobas. Irritado, Silvestre repreende Franciele, pedindo que ela segure a língua. Dulce e Vitor conversam. Dulce percebe que Vitor está abatido e pergunta se ele está com dor de cabeça, assim como Estefânia. Vitor confirma que ambos podem estar doentes. Ele então se despede, dizendo que precisa cozinhar para muitas pessoas. Antes de ir, Vitor entrega um cartão de visita a Dulce, dizendo para ela guardá-lo com carinho, e pedir a um adulto para ler, se ela quiser contatá-lo, explicando que o cartão contém seu endereço e telefone. Dulce questiona se ele é apenas uma visita agora, e não mais seu tio, o que deixa Vitor visivelmente tocado. Depois, Dulce pergunta ao pai se é verdade, que Estefânia e Vitor, não vão mais se casar. Gabriel tenta animar Estefânia, que está abatida, e sem vontade de sair do quarto. Ele a chama de prima e brinca, sugerindo que ela pelo menos troque de peruca para uma preta de luto. Estefânia comenta que não sabe, se consegue se levantar, expressando a profunda dor que sente, uma dor que nunca imaginou sentir na vida. Gabriel pergunta se ela já falou com Vitor, e se ouviu o lado dele, mas Estefânia responde que não tem interesse em falar com ele. Gabriel aconselha a não se deixar levar pela raiva, mas Estefânia afirma que está apenas seguindo a verdade, mencionando as cartas, fotos e a mulher que viu. Ela diz que Vitor nunca deveria ter escondido isso dela. Gabriel então a chama para perto, oferecendo conforto. Verônica sugere que Dulce tome um sorvete, e Gustavo, animado, apoia a ideia, mencionando que está tranquilo no momento, e que pode passar um tempo com ela antes de levá-la para o colégio. No entanto, Dulce recusa, dizendo que não quer mudar de assunto, e insiste em falar com a tia Perucas imediatamente. Gustavo tenta dissuadí-la, afirmando que está ocupado, mas Dulce lembra que ele disse, que não estava fazendo nada, questionando Verônica, que hesitante, confirma. Gustavo cede, reconhecendo que Dulce é insistente e concorda em levá-la, para falar com a tia Perucas, mas pede que façam isso rapidamente. Dulce celebra com um milp. Preocupada com as fofocas dos pais das alunas, a madre informa as alunas que a visita delas na casa de Inácio e Diana, para assistir o comercial da Dulce Maria foi uma exceção, e não irá se repetir. Pascoal questiona se Inácio, vai proibir o namoro de Zeca com Juju. Inácio defende sua posição dizendo, que um pai sabe, o que é melhor para o filho, mas Pascoal discorda, mencionando que o pai de Diana, não queria que ela namorasse Inácio. Inácio afirma que sua posição não é por preconceito, mas Pascoal argumenta que ele não pode decidir tudo na vida do filho. Inácio lembra que seu próprio pai, era autoritário e que ele obedecia, mas Pascoal questiona, se isso foi bom para ele. Pascoal sugere que Inácio ensine de forma diferente, enfatizando a importância de dar exemplo e orientação, não apenas regras. Inácio pergunta se deve ceder a todas as vontades do filho, ao que Pascoal responde, que é preciso ouvir e entrar em acordo, não viver a vida do filho. Inácio argumenta que Pascoal só fala isso, porque não tem filhos, mas Pascoal responde que agora tem um filho e três netos. Como pai postiço, Pascoal se recusa a ditar, o que Inácio deve fazer, deixando com seus pensamentos enquanto vai buscar o carro novo do colégio. Flávio agradece a Nicole por renovar o plano da academia. Nicole diz que ele ainda vai pagar por isso, mas o importante é que estão próximos novamente. Quando Flávio tenta abraçá-la, ela recusa porque ele está suado. Nicole atende uma ligação de Silvana, que informa sobre o término do noivado de Stefania. Nicole fica alarmada e irritada com a ideia de Stefania morar com ela após o casamento, e exige que Silvana resolva a situação. Silvana pede ajuda, mas Nicole lembra que ainda está esperando a demissão de Verônica. Nicole desliga bruscamente, criticando Silvana. Flávio vê uma oportunidade, mas Nicole o avisa para não começar. Ela comenta sobre os problemas contínuos em sua vida. Dulce pergunta se Stefania, brigou com o tio Victor, e se o casamento foi cancelado. Stefania, com a voz embargada, confirma que não haverá mais casamento, explicando que Dulce entenderá melhor quando for mais velha. Dulce insiste que já é grande, e quer saber o motivo. Stefania não responde diretamente, mas Gustavo interrompe, dizendo que é tarde, e que falarão mais sobre isso depois. Dulce se despede dizendo que Stefania pode ligar, se precisar, e Stefania responde com um eu te amo. Juju chora por não conseguir falar com Zeca. Solange não deixa Vitor, se abater e diz para ele reagir, e não desistir de seu grande amor por conta de Selene. Vitor se anima e agradece a Solange. Dulce Maria questiona o pai, se ele voltou a namorar com Nicole. Gustavo confirma, mas não revela que irá se casar. Vitor agradece Silvestre por ter permissão para subir, Silvestre expressa desagrado por ter desobedecido as ordens de Stefania, que não quer vê-lo. Silvestre, comprometido como padrinho de casamento, defende a reconciliação do casal, dizendo que sabe o quanto se ama. Eles discutem brevemente sobre o estado de Stefania, que está no quarto de Dulce Maria tentando se distrair. Vitor decide falar com ela, mas é pedido para dizer a Stefania, que houve uma tentativa de impedir sua subida, caso ela pergunte. Stefania está no quarto e ouve batidas na porta, pensando que é Silvestre. No entanto, é Vitor que entra. Stefania expressa sua vontade de não vê-lo mais, mas Vitor insiste que eles precisam conversar. Stefania questiona o propósito da conversa, afirmando que não quer ouvir mais mentiras. Vitor tenta se justificar, explicando que nunca mentiu para ela, apenas omitiu informações, e assegura que não tem nada com Selene. Stefania, irritada, manda ele parar de falar o nome de Selene. Vitor tenta explicar que terminou com Selene há muito tempo, e que ela é apenas, uma pessoa do passado que reapareceu. Stefania, ainda desconfiada, lembra Vitor que ele disse nunca ter tido uma história de amor, ou se apaixonado por ninguém, mas a situação atual contradiz isso. Vitor admite que disse isso, porque a história com Selene o, machucou tanto que ele apagou de sua memória. Ele afirma que se recuperou graças ao relacionamento com Stefania, e ao sentimento que eles compartilham. Apesar das explicações de Vitor, Stefania continua magoada e diz que não adianta mais, pois ele escondeu essa pessoa dela, e ela não consegue mais confiar nele. Gustavo e Cecília conversam. Gustavo expressa preocupação, mencionando tanto a situação de Dulce quanto, o término do noivado de Stefania e Vitor. Ele avisa Cecília para se preparar, pois Dulce deve lhe contar sobre o fim do noivado. Cecília lamenta a situação, notando o quanto Stefania e Vitor, pareciam apaixonados e próximos do casamento. Gustavo reflete sobre a imprevisibilidade da vida, e como às vezes, abandonamos grandes amores sem entender o motivo. Ele também fala sobre como a vida dá segundas chances e menciona, que ele próprio voltou com Nicole, apesar das dificuldades, e que finalmente sua filha, aceitou Nicole como sua namorada. Cecília fica abalada. Stefania e Vitor estão em uma conversa carregada de dor e frustração. Vitor pede a Stefania, que lhe diga o que pode fazer para ser perdoado. Stefania responde pedindo que ele o esqueça, o que machuca ainda mais. Ela insiste que ele pare de machucá-la, e, se realmente a ama, que vá embora. Vitor expressa seu sofrimento e frustração, dizendo que ele também está se machucando, e que ela não sabe, o que ele está passando. Apesar disso, Stefania pede novamente para ele ir embora, alegando que está doendo muito. Vitor promete esperar, e conversar com calma no futuro, mas Stefania encerra a conversa dizendo um doloroso adeus. Dulce pede para Cecília e Fabiana levarem ela até a cidade para conversar com Vitor. Nicole e Gustavo estão em uma conversa tensa sobre o estado de seu relacionamento. Nicole expressa frustração por sempre ser deixada em segundo plano e questiona Gustavo sobre a falta de comprometimento dele. Gustavo tenta justificar dizendo que muitas coisas aconteceram, mas Nicole o interrompe, lembrando que ele frequentemente desmarca compromissos e não parece mudar. Ela exige que ele defina o futuro deles agora, pois precisa tomar decisões sobre sua vida. Gustavo tenta adiar a conversa, dizendo que vai verificar sua agenda, para marcar um novo jantar, mas Nicole insiste em saber imediatamente, o que ele tem a dizer. Gustavo então menciona que hoje a filha dele, Dulce, perguntou sobre o relacionamento deles. Nicole responde que a filha já deve estar ciente há algum tempo, e quer saber sobre o futuro do relacionamento deles. Enquanto isso Vitor recebe Selene em sua casa. Selene faz comentários críticos sobre a casa de Vitor, insinuando que foi decorada por outra pessoa, e que ele sempre se deixou levar. Vitor expressa arrependimento por ter deixado Selene entrar em sua vida, mas ela tenta minimizar a situação, alegando que suas críticas são para ajudar. A conversa rapidamente, se torna mais pessoal e confrontacional. Vitor acusa Selene de tê-lo traído, o que levou ao término do relacionamento, e a um sofrimento profundo para ele. Selene admite o erro e expressa arrependimento, pedindo uma chance para recomeçar. Vitor, no entanto, está furioso e não acredita nas desculpas dela, chamando-a de falsa e interesseira. Ele a confronta, questionando por que não percebeu ante seu verdadeiro caráter. Selene tenta sair da situação, mas Vitor a impede, insistindo que ela não fuja, e que vai embora de sua vida de vez. A discussão termina com Vitor gritando e chamando Selene de louca, enquanto ela se afasta. Inácio conta para Zeca, que gostaria que ele não namorasse mais com Juju. Zeca avisa aos pais, que irá conversar com a madre superiora. Gustavo tenta reverter a situação com Nicole após uma discussão. Ele pede para que ela espere, e revela que tem um presente para ela. Gustavo expressa seu encantamento pela mudança de Nicole, e seu empenho em várias áreas da vida, como trabalho e família, destacando sua relação com a filha Dulce. Gustavo pede Nicole em casamento, e lhe entrega uma aliança. Gustavo pede Nicole em casamento, e seu empenho em casamento, e seu empenho em casamento.